Programa Animal Um programa realmente animal Olá, sou Fabiana Fonseca e esta é a nova temporada do Programa Animal Fazendo Expedições Pelo Mundo Continuamos em Monte Negro Desta vez vamos até Budiva Conhecer esta capital do turismo de Monte Negro E também faremos um grande passeio Como a cidade velha de Cotor O Programa Animal também na sequência acompanha uma cirurgia delicada São dois blocos com a doutora Catarina e uma gança Na sequência vamos conhecer o Calau Minoceronte com a Maria Helena No nosso quadro com acessibilidade Fique conosco, o Programa Animal bem intenso começa agora Programa Animal Um programa realmente animal